Olá gente, tudo bem? Cláudio Brito falando. É um grande prazer te receber aqui. Lembra de dar aquela curtida no nosso canal, de seguir a gente porque você vai ser notificado das atualizações que a gente fizer aqui. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante que é a preguiça e a procrastinação. Agora, deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba. Eu já fui um grande procrastinador. Não sei se você conhece um pouco da minha trajetória, mas em determinado momento da minha carreira eu tinha um sócio. Eu me separei desse sócio e eu fui fazer a parte de venda, a parte comercial da empresa, do negócio que na época era uma empresa de produção de sites e sistemas online. E em determinado momento, quando eu pegava o telefone e eu sabia que eu precisava ligar, eu procrastinava. Eu dava um freio naquilo ali e não fazia o que eu deveria fazer. Ou seja, eu estava procrastinando. Isso não preciso dizer que me custou muito dinheiro e também pode ter sido uma das causas de eu ter fechado esse negócio. Esse negócio não foi pra frente, não evoluiu. Mas eu vou contar aqui pra você como eu resolvi. Antes disso, vou te trazer uma série de dicas importantes pra você saber como você pode resolver esse mal aí que ataca muitos profissionais e que acaba atrapalhando o desenvolvimento, acaba atrapalhando a performance desse profissional. Vamos primeiro pensar o seguinte, tá? Toda vez que você adia algo, algum gatilho está nas entrelinhas, certo? No meu caso, eu fazia um contato pra venda. E esse contato pra venda, ele poderia resultar num não. Ou seja, eu poderia ligar pra pessoa e a pessoa dizer assim, olha, Cláudio, eu não tenho interesse, tá? Não é agora. Enfim, eu poderia ter ali a possibilidade do não que envolveria na sequência uma rejeição. Eu me sentiria pessoalmente rejeitado. Agora, toda vez que eu pensava em fazer, toda vez que eu pensava em pegar o telefone pra ligar pra alguém, pra um cliente, um potencial, eu me via fugindo dessa tarefa e abrindo um portal de notícias, abrindo o meu celular pra ver alguma informação. E aquilo ficou martelando na minha mente. Eu fiz a primeira vez, notei. Fiz a segunda, notei de novo. Fiz a terceira, eu disse, opa, agora eu preciso de fato resolver isso, tá? Então, assim, a procrastinação, ela pode estar presente pra todos nós e você pode estar procrastinando. Bom, eu vou trazer uma explicação agora baseada no cérebro segundo a neurociência. A gente tem uma divisão cerebral, onde nós temos um cérebro reptiliano, um cérebro emocional e um cérebro racional. Essas três partes, essas três unidades, elas se comunicam e muitas vezes você pensa que toda vez que você vai tomar uma decisão, essa decisão é extremamente racional. Na verdade, ela é muito emocional. Isso porque lá atrás, quando a gente namorava nas cavernas, o cérebro reptiliano nos ajudou a sobreviver. Imagina a cena, né, de você se recolhendo com a família, com o teu grupo, tua tribo pra dormir e você ouviu um barulho lá fora. Racionalmente, atualmente, poderia pensar, cara, vamos olhar. Pode não ser nada. Pode ser um animal pequeno. Pode ser o tempo, o vento bateu em alguma coisa. E, evidentemente, a coisa, racionalmente, você iria lá fora e olhava. Só que, imagina o que começou a acontecer. Quem era racional, ia lá fora olhar e acabava morrendo. Era, de fato, uma ameaça, era um animal selvagem, essa pessoa era comida, era devorada e acabou, aí, nesse momento, a racionalidade não funcionando. Quem é que sobrevivia? Aqueles que ou se escondiam ou fugiam. Independente de se o barulho era alto, se era baixo, se estava próximo, se estava longe, a pessoa ou se escondia ou fugia. O que era isso? Emoção. Então, nosso cérebro aprendeu essa forma de agir e ele está com a gente até hoje. Cláudio, mas eu não moro mais em caverna, não faz mais sentido isso. Exatamente. Então, o que você deve pensar? Deve pensar no emocional, mas também trazer a razão. Você deve raciocinar sobre aquilo que está acontecendo. Deu vontade de correr ou deu vontade de fugir? Tem um gatilho aí. Você identifica esse gatilho e racionalmente identifica aquilo que está por trás disso. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Se você tiver a visão clara daquilo que te imove, de como você funciona, você, obviamente, vai ter mais chances de acabar com a preguiça, acabar com a procrastinação. Vamos trazer outro ponto. Você, através do teu entendimento, você vai começar a perceber o modo como você funciona e vai começar a buscar situações que são baseadas na forma que você pensa. Vou te dar um exemplo também, baseado na minha trajetória. Lá atrás, eu queria aprender inglês. O que eu fazia? Eu fazia como qualquer pessoa. Buscava um professor. Fazia aulas em escolas ou aulas particulares. Enfim, eu ia lá e fazia aquelas aulas ali. Só que, principalmente na fase adulta, aquilo começou a ficar muito chato. Eu não conseguia ir para as aulas. Eu não tinha motivação para isso. E aí, eu passei a entender como é que eu funcionava. Eu queria saber exatamente como aquilo iria me beneficiar. E o que eu percebi? Que eu precisava de situações reais onde eu teria clareza de que o inglês seria útil para mim. O que eu passei a fazer? Comecei a me colocar em situações de negócio envolvendo inglês. E aí, eu passei, na época, a contratar pessoas que estavam morando em outros países. Na época, eu contratei uma equipe que era da Bulgária. E os búlgaros faziam, desenvolveram um site para mim e falavam em inglês. E ali, a nossa comunicação toda funcionando por e-mail, na época, eu comecei a aprender muito mais o inglês. Por quê? Porque é o formato que eu funciono. Pode ser que você funcione de outro jeito. E aí, você vai procurar outra forma de lidar com a tua procrastinação. Então, naquele momento, muito estalo aconteceu. Muita coisa me veio à mente e eu passei a perceber uma maneira diferente que eu poderia trabalhar. Importante também você ser realista quanto à tua condição. Muita gente acaba procrastinando, acaba tendo preguiça por desenvolver determinadas tarefas porque cria uma situação muito fora do padrão. Vou dar um exemplo, pessoas que colocam como meta emagrecer, por exemplo, 30 quilos em um mês. É muito difícil. Pessoas que colocam, em 30 dias eu quero ter o corpo perfeito. Muito difícil. Então, a chance é de que ao tentar executar essa tarefa, você não consiga e por não conseguir você vai ter preguiça de ir à academia. Você vai procrastinar e provavelmente vai largar a academia, mesmo tendo assinado um plano anual. Qual é que é a dica aqui mais importante? É você trabalhar com aquele tempo que você tem. Então, se você pensa dessa forma, você pode estabelecer um tempo menor e também uma meta mais realista. Ao invés de perder 30 quilos, que tal perder 2, perder 3 quilos? Ao final do mês você avalia e no segundo mês mantém aquele peso, ao invés de tentar perder mais 2 ou mais 4, certo? Então, ganhos constantes, passos dados de maneira sólida em direção ao teu objetivo, tendem a ter um retorno muito maior daquilo que você está buscando. Isso também leva em consideração o nosso cérebro, porque à medida que você dá passos consistentes para onde você está indo, você libera no teu cérebro descargas de energia que vão te dar a energia para você dar o próximo passo. Então, é muito importante que você também tenha isso em mente. E para finalizar, gente, dois livros que são muito importantes que você tenha acesso. O primeiro deles, O Gerente Minuto, é um livro fantástico, que trabalha muito essa questão de você fazer a atividade assim que ela cai na tua mesa, digamos assim. Tem algumas atividades que caem na tua mesa e que você consegue resolver rápido. Ah, eu consigo resolver essa tarefa em um minuto, duas no máximo? Manda pau, resolve a tarefa. Olha, não consigo resolver? Você pode delegar. Então, O Gerente Minuto é um livro muito interessante que vai te dar aí um pouco mais de inteligência emocional e também um pouco mais de lógica na hora de decidir o que fazer e o que não fazer. Outro livro importante, Dobre Seus Lucros em Seis Meses ou Antes. Esse livro foi escrito pelo Bob Pfeiffer, um consultor de grandes empresas, da Fortune 50, por exemplo. E entrevistando os CEOs dessas grandes empresas, ele escreveu um modelo onde você pode delegar as tarefas. Funciona da seguinte forma. No topo da pirâmide, ou seja, aquelas tarefas de alta prioridade, tarefas que vão te ajudar a crescer, expandir o teu negócio ou manter o teu negócio. Então, em primeiro lugar, expandir. Segundo, manter. Depois, na base da pirâmide, todas aquelas tarefas que alguém pediu para você. Então, se a pessoa pediu para você, ela não tem prioridade e ela fica na base da pirâmide e você vai executar no final da tua lista de atividade do dia. Certo? E você também pode delegar aquela tarefa. Então, alguém pediu alguma coisa, não é prioridade. Ela não está identificada nem como expansão do negócio, expansão da tua carreira, nem como manutenção. Ela entra aí na lista de atividade lá para o final. E você fica aguardando o momento correto para ela acontecer. Se você tem equipe, delega. Se você conseguir encontrar o meio termo aí do que é urgente fazer, do que você pode delegar. Certamente, você vai estar aí no topo da onda, seguramente procrastinação e preguiça não vão andar com você. E você vai se tornar uma pessoa de alta performance. Hoje, eu me considero uma pessoa de boa performance. As tarefas, eu organizo dessa forma. E muitas vezes, eu trabalho também o Ócio Criativo, outro livro interessante do Domenico Demasi, que trata justamente daquele tempo em que você não está fazendo nada, mas o teu cérebro está pensando em como resolver determinada ação. Isso funciona muito para mim. Às vezes, eu tenho um problema difícil para resolver. E aí, eu pergunto, como é que eu posso resolver esse problema? E eu me pego pensando nisso e já fazendo outras coisas. Por exemplo, almoçando, por exemplo, conversando até com amigos, com clientes. E durante esses momentos onde eu estou em pausa, estou em flow, vem a dica e eu consigo resolver aquilo que parecia uma coisa muito difícil, muito cabeluda. Então, aí são três livros muito importantes. Várias dicas que eu te dei para realmente resolver isso. Vou te dar uma última dica que remete àquele ponto que eu trouxe lá no início do vídeo, como eu resolvi a questão da própria astinação. Nesse caso, gente, eu percebi que tinha algo mais. Eu não conseguia realmente resolver dando mais ênfase para isso ou fazendo mais isso. Eu percebi que havia algo mais envolvido. E aí, eu fui resolver dentro da sala de uma psicóloga. Quando eu entendi que aquilo me afetava e eu descobri toda a raiz que estava por trás do medo da rejeição. Hoje em dia, eu posso falar para vocês abertamente que eu resolvo qualquer problema relacionado à venda. É realmente alguma coisa que eu gosto muito de fazer e eu não tenho problema nenhum. Se precisar, por exemplo, ligar para você para fazer uma venda, fazer um pitch de vendas, eu vou fazer sabendo que você tem a visão crítica para decidir ou não se você quer realmente fechar negócio comigo. E se você não fechar, não é nada pessoal, não é algo que realmente vai me afetar. Vamos continuar amigo, quem sabe mais à frente a gente volta a fazer negócio. Tá certo? Então, gente, assim, essa era a minha dica principal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, lembra de dar aquela curtida, de indicar para mais pessoas. Porque esse é realmente um pulo do gato. Eu assisti alguns vídeos aqui antes de preparar esse vídeo para você e não vi tanta coisa compilada assim. Tenho certeza que vai ajudar muita gente a acabar com a preguiça e a procrastinação. Valeu! Te vejo no próximo vídeo.